Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Quem me acompanha lá nos stories do Instagram, lá no Instagram em si, viu que eu perguntei há um bom tempo atrás se vocês queriam que eu falasse e gravasse um vlog, um estúdio vlog aqui para o meu canal, mostrando para vocês o meu processo de escrita da monografia e contando para vocês um pouco mais sobre ela. Só que faz muito tempo, bastante, eu acho que faz um ou dois meses mais ou menos que eu fiz esse questionário lá e a maioria eu vou ter que queria muito que eu fizesse. Só que acontece, eu ponderei bastante nessa situação porque a escrita monográfica não é algo fácil e infelizmente o prazo de apresentação da monografia, de defesa da monografia acabou se antecipando bastante e o que me deixou com um curto prazo de escrita. E infelizmente eu ainda não terminei e ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para ler e isso, não vou mentir para vocês, acaba deixando a gente bastante desesperado. Eu não posso contar o número de noites e o número de dias, a quantidade de vezes que eu chorei por causa dessa monografia. É algo completamente desesperador. Claro, óbvio que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue escrever numa facilidade incrível a sua monografia. Infelizmente eu não estou tendo esta mesma facilidade, apesar de escrever bastante, de sempre escrever sobre vários assuntos. Vocês sabem, vocês que me acompanham no blog e aqui no canal sabem que eu adoro escrever. A pressão que a monografia tem sobre a gente é incrível e enfim, gente. Mas aí, né, voltando à parte do vlog, eu acabei resolvendo fazer... Como vocês viram, a gente está numa segunda-feira, nós estamos numa segunda-feira, dia 21 de maio e eu tenho exatas três semanas para terminar de escrever essa monografia e eu preciso terminar de escrever a segunda e o terceiro capítulo para pular para o quarto e o quinto, que são os dois últimos. Então, eu vou mostrando para vocês se ficar muito grande este vlog, porque eu resolvi mostrar durante toda a minha semana, que foi a semana que eu tirei, para escrever o máximo possível, já que na outra semana vai ficar mais corrido por causa do meu aniversário que está chegando também. Mas se ficar muito grande, eu vou dividir esse vlog em duas partes. Então, vamos lá. Minha orientadora me enviou no sábado a revisão dela, das partes que eu já escrevi e eu estou aqui lendo e vou tentar escrever mais alguma coisa hoje. Se eu não conseguir mostrar para vocês hoje, eu mostro amanhã na terça-feira, tá bom? Então, vamos comigo. Eu espero que vocês gostem e curtam bastante e não tenham medo e nem desistam da universidade e das suas monografias por causa disso. Então, vamos comigo nessa aventura. São exatamente 1h22 da manhã do dia 22 de maio de 2018 e eu estou assistindo pela terceira vez o quarto episódio da série 13 Reasons Why para poder escrever a minha monografia. E eu estou terminando aqui. Como vocês podem ver, essa parte verde foi a que eu acrescentei agora. Já cheguei na página 30... Ui, foca! ...da minha monografia e eu estou dissertando todos os três esporquês que fizeram a Hannah Baker cometer o suicídio. E vamos lá, né? Daqui a pouco eu atualizo vocês novamente. Eu não sei se eu vou dormir agora ou se eu termino de assistir o quarto episódio. Mas vamos ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou assistir o quarto episódio logo. Estou aproveitando também para selecionar algumas imagens que irão compor a minha monografia. Olha, é isso aqui que eu estou fazendo. Já selecionei algumas. Acho que está aberto aqui em algum canto. Hum, deixa eu dar uma olhada. Imagens. Aqui estão algumas imagens que irão compor as partes da minha monografia. Não sei se eu vou usar todas, mas estão aqui. Simbora, né, gente? Daqui a pouco eu atualizo vocês novamente. E aí Olá, meus amores! Hoje é dia 22, são 2h15 da tarde agora E eu queria atualizar vocês que até o momento eu não fiz absolutamente nada Eu até liguei o computador aqui pra... Liguei não, né? Eu fui dormir e era 5 horas da manhã Então eu tentei ficar até 5 horas da manhã produzindo alguma coisa Só escrevi uma página, eu assumo Mas tudo bem, uma página já é muita coisa pra mim E acabei que eu acordei um pouquinho mais tarde, né? Por causa da hora que eu fui dormir E a internet não tá colaborando muito pra minha situação Eu preciso terminar a parte, o capítulo que eu faço a descrição da série Eu tô cheia de pelo de gato A descrição da série E pra isso eu preciso assistir os outros Faltam o quê? 9, 8 episódios que faltam pra eu assistir ainda E conforme eu vou assistindo, eu vou printando as imagens que eu quero que acompanha Que acompanha... Que acompanha... Componha... Componha... A minha monografia, como eu mostrei pra vocês aí Anteriormente E vou escrevendo conforme eu vou assistindo E é isso aí, gente Até o momento eu não fiz nada não Mas vamos ver mais tarde E eu vou mostrando no decorrer do dia pra vocês É assim mesmo que acontece A gente tem horas que não consegue produzir absolutamente nada E aí a gente fica o quê? À espera de um milagre Pra ver se alguma coisa flui Mas vou lá e vou tentar Se eu não conseguir escrever nada Eu vou ver se... Vou ver não, né? Eu vou tentar ler um dos livros que eu ainda não li ainda Tem aqui Quantidade de livros Alguns eu já li, outros não Então eu preciso terminar de ler Alguns eu só vou ler capítulos Não vou ler o livro todo Então é isso aí, né? Vou mantendo vocês atualizados É... No decorrer do dia Tá bom? Oi, gente São exatamente 2h32 da noite Da madrugada Melhor dizendo E... Eu vou ser bem honesta pra vocês Tá bem complicada a situação Tô toda descabelada já De tanto que eu passo a mão desse cabelo É muita coisa, sabe? Eu ainda tô na fase de descrição densa da série É... Já cheguei no nono porquê Da Hannah ter cometido suicídio No nono motivo, né? E essa é a parte mais pesada da série Do nono em diante Que é onde engloba cenas de muita violência Não que os outros porquês tenham sido fáceis Mas não foram cenas tão fortes e impactantes assim Eu já tô pensando em diversas outras coisas Que talvez eu deva acrescentar Eu não sei algo que eu deva conversar com a minha orientadora O que complica um pouco a situação Porque eu tenho um prazo muito curto Não consegui produzir muito hoje Vou ser bem honesta Na verdade Fui melhor do que ontem Com relação à escrita Eu consegui escrever mais duas laudas Que são duas páginas E... Olha Gostaria de ter sido mais produtiva hoje Mas a internet não colaborou Se você me acompanha Lá no Instagram Você viu que eu postei lá As minhas reclamações sobre a internet Eu tô usando o Wi-Fi do meu primo O que piora só a situação Porque o sinal é fraco Então aí que a situação não funciona mesmo Mas é isso Eu tô pensando em ir dormir Eu acho que hoje eu não vou ficar acordada Até as 5 da manhã não Porque eu tô cansada E ainda tenho muita coisa pra pensar Pra processar Pra tentar partir de algum ponto No decorrer do próximo capítulo Que já tá com uma parte escrita Eu preciso terminar Que é a parte em que eu vou falar sobre o bullying E sobre o suicídio É desse capítulo Que eu vou É... Que eu já tinha começado a trabalhar nele Mas eu parei E... Provavelmente esse capítulo vai ter modificações Eu não sei Eu tô pensando em pesquisar outros autores Que falam sobre o assunto Autores mais contemporâneos Que tratem de fato o bullying É... De uma forma mais atual E é isso aí Eu acho que eu já tô falando demais Eu tô sentindo que esse vídeo vai ficar longo Mas eu espero mesmo que vocês gostem Vou nessa Eu vou dormir Vou descansar E amanhã eu volto pra falar com vocês Sobre... Este... Esta monografia Esta saga de uma semana Com vocês De monografia Tá bom? Boa noite E até daqui a pouquinho Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL